Se tu não quiser ir no lugar, fica parado e corta a mão no carro Porque o celular é muito tremido Minha máquina não, ele quer que ela tire um pouco do... Só que ela é filha da puta, ela não tira o balanço lateral Ela tira para baixo e para cima Mas o lateral não tira, não sei porquê Até me dá mais um cafezinho, um cigarro Fez o café novo? Fez? Não Não, porque daí aquele eu botei leite, daí já enche o agarro A gente para e faz É Siga em frente por uma hora e 33 minutos para a LM-120 Acho que vamos deixar Miraflores lá para trás também Fazer quando voltar Então vamos primeiro em Wankaya, para ver o que dá Se não achar lugar para dormir, eu chamo um veículo aí qualquer e dormir É É um lugar que não role pedra, né? Também Depois dá uma cigarro Vai ser difícil, né? Arrumar um lugar que não... É, um lugar aberto, né? É É Esse lugar é muito fechado Não tem a colada Colada com a rodomia Ó, tem mais uma cigarro pra lá Centro Poblado de Sanin São Gapã São Gapã São Gapã São Gapã E foi, já que fui errado, porque daí Está aí E... 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 Só não é bonito, porque a água está suja A água verdinha aí era muito linda Sensacional, hein? Tem até cachoeira pra gente ver tudo Muito maluco Muito maluco Olha o riozinho nervosinho, ó Ele é tão nervosinho Que abriu um buraco nessas pedras aqui Essa aqui há uns anos atrás não tinha Uns milhões de anos Tem até cachoeira lá em cima da montanha Tem uma pingueira ali, vê-se Aham Monte Arame Ponte Colgante Pensei mesmo É, eles chamam de Colgante Ponte Colgante Tem Tem que dar pra andar um pouquinho Onde não tem nada, né? Porque Senão ninguém anda Pois é Pois é, lá em Mancaia Se tiver aquelas cascatas tudo com essa água suja aí Não vai ser muito engraçado não Só pra comer truta lá, tem bastante truta Tanto cactos Esse daqui já é diferente Já são diferentes dos da Argentina, né? É, ele é mais quadrado parece É Da Argentina ele é redondo É Pois é, mas vai querer um dia bonito, né? Tão Na volta aquele lugar que a gente não fez nada hoje Tá Na volta a gente faz um vídeo Olha aqui que bizuá Que bizuá Que bizuá Como é que diz o Zé Ruela lá? Sem palavras Sem palavras eu vou parar aqui, ó Tchau Tchau Fala Ok Aqui, Blanc Ah tá Tu achas que vai dar reflexo, sei lá? Aham Está aqui ó Onde tem rinho ali? O cigarro tem Dá pra botar o outro canhão, botar o canhão da Belfórnia Merece onda do mar Não sei Pois é Chega assim Arrepiante Quero ver esse rio passar tudo aqui nesse estreito aqui Não dá pra ver aqui Ele passa assim, ele abre o caminho em meio dessa rocha aí, ó Olha que pelícara, a pedra penduradinha ali, o carro aqui em cima fazendo peso Pessoal, se vocês querem assistir esse vídeo, ele não é o vídeo, o primeiro não é vídeo profissional Segundo, nós estamos dirigindo com vidro aberto, cheio de chiaça, não tem microfone, é o microfone direto do celular Se não dá pra entender, pra ver, dá pra ver Dá pra ver as imagens, o que nós estamos falando é babuzeira mesmo, então não é um comentário profissional Vamos lá Isso também é um comentário, deixa o céu e desculpe as falhas que temos de lá na minha casa Então deixa o cara lá na minha casa e caixa o dedo no curtir lá e compartilhar e se inscrever, tudo Tudo isso que eu falei esquece a nossa conversa fiada aí, alguns defeitos porque nós estamos passeando e ao mesmo tempo aproveitando fazendo os videozinhos pra apostar, né, pra alegrar a galera tem o meu neto que posta o vídeo mas ele é muito relaxado agora ainda tem 10 anos comprou um videogame lá pra, acho que é videogame de jogo lá, coisinha e esqueceu os vídeos nossos pra apostar é um sufoco ainda escreve o que tem que escrever a descrição do vídeo, tudo errado porque ele é relaxado, não é que não sabe ele sabe, mas não faz certo então esquece esses defeitozinhos e dá uma curtida pra ajudar ajudar nós a pagar o combustível aqui no Peru, que é muito caro e hospedagem também sem comentário já sabe, eu dormi no campo porque hospedagens são tudo muito caras e o dinheiro está bem pequeno então está mais mais curto do dia vamos parar aqui pra ver se esse carro passa com o carro é, mas tem a pedra ali aqui é uma pista só, então tem lugar meio complicado pra passar, ele está com uma pedra no meio da pista eita amor eita amor, morreba em cima morro, montanha, embaixo esse bundão de água que Deus manda essa água aí agora ela está suja mas segundo os entendidos é o segundo rio mais limpo do mundo esse rio canhete canhete rio canhete rio canhete rio canhete eu não sei das pontas é, outro caminho pra lá é cidadezinha que tem lá poblado é poblado poblado quer dizer poblado não precisa ir rolar pode falar mais desmolido fala porque senão não vai entender nada o pessoal está reclamando grotes e está muito ruim se falar baixo vem o caminho então é um lugar bonito e a viagem um pouco assustadora essas rochas é perigosa muito perigosa graças a Deus a gente nunca levou uma pedrada levou uma pedrada levou uma pedrada a fúria do rio que é rio que estou desligado olha a cachoeira essa água aqui está limpinha tem uma cachoeirinha vamos voltar um pouquinho pra ver ela aqui olha a coisa bonita essa água aqui é limpa essa aqui não se contaminou olha a coisa bonita coisa linda olha a coisa bonita ela se dividiu em dois tem uma ilha mas é muito bonita continua sendo não quer desabastecer é? é um grifo vai cachorro está fingindo suiçidado ou é nós que senti do plano deia álcool 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Mas... Vale na pista ali. Mais um rio. Vou gravar os pneus da viatura. Mais um rio. Travar os pneus da viatura. Mais um rio. Magdalena. 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 É uma cidade. Lampa. Vamos ver se o banho aqui é... Vamos cair. É água calente. É aqui que nós vamos para Miraflores. Miraflores é para cá? Onde não tem... Opa, tem uns pedaços. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está de lá? Doido. Tem uns... Aqui que vira a esquerda aqui. Pode ser pronto foto. 27 eu acho. 32. 32. 33. O cabineiro precisa... Esse cartão. Esse cartão não... Vai aguentar tanto. Desde... 9 horas. Até meio dia. 3 horas de cartão. Não é... 62 gigas. 4. É 64? Pois é. Pode pegar 2 horas. 2 horas. Ah, é. 2 horas e... E mais um pouco. Essa máquina que é uma regulagem. Que ela... Quando termina vai gravando por cima. Vai saber se dá essa regulagem ou não. Mas ele vai aparecer uma letrinha ali quando o cartão... Se ela está certa, vai aparecer quando o cartão acabar. Aham. Olha lá onde passa uma estrada. Olha lá naquele... Sim, sim. Bem telhado lá. Mas tem asfalto. Não? Aham. Porque tem aquelas... Eu acho que tem, né? Tem uma ideia de novo. Tá ligado tua máquina? Não tá. Fica-se de frio a comparação. Não. Não. É. Um... Deu. Um... 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 barroco, barroco, poioca de barroco barroco, 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 barroco barroco, 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 barroco barroco, 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 barroco O pessoal nos aconselhou a vir com mais calma, com mais cautela, porque essa ruta é muito perigosa. Então, já caiu e já caiu direto no rio, né? Não tem onde parar. Então, a gente fica assim meio ressabiado, né? Porque tão próximo, tão pouco tempo que caiu e a gente passando aqui agora. Mas, Deus é grande. Não riu, não riu, olha aqui a água limpinha, bonita. A menina poderia pegar água para beber, sabe? Não, não, não. Vamos lá. Aqui não vai mais, olha a pedra ali, boca aberta, um lugar espaçoso ali, em cima da rombada ele estava bem folgado, ele tinha até lá em cima, olha a pedra desse lado ali. Viu o tronco, né? A pedra estava só rindo desse. É, nós já passamos por nós e fui a algum lugar e curtei. A caraca está muito bonita. Por dentro está muito mal acabada. Para vir para cá não é o carceto. Muito grande para as estradas e o consumo muito alto também. É, acho que ela faz oito, né? Oito vezes. É, acho que é muito bom. E aí vai, eu vou dar tudo. 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 Tem um lugarzinho aqui, né? Tem. Tá vomito? Tá meio na pedra? Sim. Ô, ô, cuida que tô embaixo. Cuidado aí, vai devagar. Deu, 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 deu. Que coisa, guria. Eu tô vendo aqui pra gente todos os outros. Que merda. Que merda, bati. Não sei não, que tá muito bem em cima. Que merda. Paca do lia. Tire de espaço do lia. Ok. Ok. Fata. Lá tem um lugar melhor. Isso é mal. Não, tu gritar é brincadeira, né, marte? Eu tô vendo o retrovisor aí. Que merda pra ele vir aqui nesse boca aberta. Eu tava olhando pelo retrovisor, daí eu vi que a traseira baixou. Eu te ganhei agora. Vamos dar o rumo dessa próxima. Mas eu vou achar um lugar desse lado aqui, ó. O barranco. Que aqui eu vejo bem aqui. Quando cola. Vai ser a mão inglesa, hein. Aqui nós temos um vídeo dessa. Vai dizer que é bem bom. Aqui nós temos um vídeo dessa.